E formou lá na Colômbia também, né? É, rapaz. Operações Especiais na Colômbia. Eu botei tua foto lá e falou, pô, mas o cara é colombiano. Pô, o canal tá foda, hein? Dois até o colombiano pra parada. E tu tá até aparecendo mesmo. Pô, tipo, né? Um gringo lá, né? A ideia era essa. Não, cara, a gente brinca, né? Curso de Operações Especiais só faz um na vida, né? Porque a carcaça fica tão cansada. Mas eu tive a oportunidade de fazer dois. A PMER me proporcionou isso. Eu ir pra Colômbia. Aprender. E essa meida pra Colômbia foi bem engraçada, né? Porque eu fiz o curso de Operações Especiais no BOPE em 2008. Eu cheguei no BOPE em 2007. Fiz o curso em 2008. E acho que por mais sorte do que competência, eu fui o primeiro colocado no curso. Ah, é, pô? É. Tu não tinha me falado, hein, cara? E aí o comandante da época virou pra mim e falou o seguinte, ó, eu tenho um prêmio pra você. Eu tenho um presente pra você. Eu falei, pô, presente? Pô, que presente? Chegou uma vaga aqui pro curso de Operações Especiais da Polícia da Colômbia. E você, como foi o primeiro colocado, você vai lá representar o BOPE. Rapaz, que prêmio, que presente de grego, cara. Vou ralar mais ainda. Não, mas é... Na verdade, e foi engraçado que quando chegou a vaga pro curso da Colômbia, também chegou uma vaga pra um curso nos Estados Unidos. E aí o comandante virou pra mim e falou, ó, tu escolhe, porque você foi o primeiro colocado, ou Colômbia, ou Estados Unidos. Eu falei, vou pra Colômbia, né? Por quê? Realidade parecida com a nossa. Um país em desenvolvimento, como a gente. Eu falei, vou pros Estados Unidos. Os Estados Unidos tem muita bagagem, muita hora de batalha, mas o colombiano, ele tem hora de batalha, mas com pouca estrutura. Então, a realidade é parecida com a nossa. Eu falei, eu vou lá pra Colômbia, porque eu acho que eu vou aprender um pouquinho mais. E fui lá pra Colômbia em 2009, consegui me formar. E ter esse segundo curso de Operações Especiais, mas aprendi muito. A Colômbia, ela é um exemplo mesmo de segurança pública, porque eles conseguiram trazer os índices de violência deles pra patamares mais aceitáveis, né? Então, só pra gente ter uma ideia em nível de índice, Medellín chegou a ter uma taxa média de homicídio de 240 por semi-habitante. Hoje bate com o Rio de Janeiro, 20, 22, fica ali naquela faixa. Então, eles conseguiram com muito sofrimento, né? Não existe mudança drástica sem sofrimento. E eu queria aprender, pegar um pouco desse know-how e eu fiquei lá, fiquei lá cinco meses lá no curso de Operações Especiais da Polícia Nacional Colombiana. E, pô, tem muitas histórias aí que a gente vai contar algumas aqui no podcast, que eu acho que é isso que a galera quer ouvir, né? Aí sim, irmão. Falou história, falou com essa rapaziada aí. Pô, irmão, cinco meses lá, aqui bate quanto? Cinco meses também. Cinco, cinco meses e meio. Vai depender, porque tem algumas instruções que dependem do tempo, né? Então, montanha, por exemplo, às vezes tem que mudar, porque o tempo não tá legal. Então, fica nessa variação aí de cinco, seis meses. Vai depender muito de cada curso, mas o mínimo é isso, cinco meses. Tu ficou metade do ano de 2008 praticamente no curso e metade do ano de 2009 em curso também ralando. Cara, eu fui em 2008, quando eu terminei o coé, eu terminei o coé em agosto, e eu fui pra Colômbia em julho do ano seguinte. E não deu nem um ano de descanso. Cara, tudo ferrado, cara. Coluna ruim, joelho ruim, ombro ruim. E eu fui pra lá e botei a cara. E foi engraçado, quando eu cheguei lá na Colômbia, em 2009, cara, o tropa de elite estava bombando lá na Colômbia. E foram outros brasileiros comigo. Fui eu e mais cinco brasileiros. Dois de São Paulo, um da Paraíba, um de Goiás, e foi um sargento Bop junto comigo. Só que eu era o único caveira já. Então, quando eu cheguei lá, os caras, pô, quem é o calaveira? Quem é o calaveira? Eu já tava já com carimbo na testa. Os caras querendo me ripar, né, cara? E aí eu cheguei lá, meu irmão, o filme bombando, tropa de elite, tropa de elite. Os caras só falavam nisso. Pô, e os caras lá são feras demais, muito experimentados, assim. Estão no combate... Hoje tá menos, mas combatiam muito na época. E foi engraçado, porque lá eles são muito militarizados, né? A polícia lá, ela é muito militarizada. Demais, demais. A polícia lá tem general, a polícia lá é força armada. E na aula inaugural, né, todo mundo era um curso internacional. Então tinha argentino, tinha chileno, tinha mexicano, e eu tô sentado lá na aula inaugural, rapaz. Pô, e chega o general lá, que era tipo divisão de ensino deles lá, o terceiro, quarto homem na hierarquia da polícia. E tô lá sentado e, assim, o militarismo deles é muito, muito forte. Assim, o soldado lá, que é patrulheiro, não fala com o sargento, não. Ele fala com o cabo, o cabo fala com o sargento. Então o general, pra eles, é algo, assim, intocável, cara. Então o general chegou lá, todo mundo olhando e tal, e aí quando acabou a inaugural, aquela aula administrativa, né, não é aquela aula que nego arrocha, é a aula mais administrativa. E eu tô entrando em forma com o turno, e aí o instrutor foi me chamar. Oh, tenente. Eu era tenente, né? Tenente. O general quer falar com você. Falei, rapaz, agora já era. Aí cheguei lá, não sabia nem o que fazer, presta continente, fiquei sentido. E o general foi, e deu os parabéns. E me lembro disso até hoje. Ele falou assim, ó, é uma honra ter você aqui, você e o sargento que foi comigo, né, vocês, porque a tropa de vocês é a que mais combate no mundo. Boa sorte no curso e eu venho na sua formatura. Pô, cara, é isso, aquilo ali me deu uma força interior porque os caras tentavam, né, me testar a todo momento, junto com os outros brasileiros que também, dois eram Nugat e São Paulo, então os caras eram top. É, e os caras tentavam me testar porque eles queriam testar o Calaveira, né, pra eles tirarem o Calaveira do curso, o Calaveira seria uma glória. Mas aí a gente foi devagar ali, mostrando que, eu representava a minha unidade, né, cara, então fazer um curso representando não só você, mas a unidade como um todo, isso é uma responsabilidade muito grande. Então, consegui me formar e representei ali o Bop bem, eu junto com o sargento, também se formou. Formou também. E estamos aí, cara, é, não foi fácil não. Comida diferente, frio, várias madrugadas, um frio do cão, 2.600 metros de altitude. E aí foi brabo, quando eu cheguei em Bogotá, eu nunca tido uma altitude só aqui no Brasil, Itatiaia. Quando eu cheguei em Bogotá, faltando dois dias pra começar o curso, eu fui atravessar uma passarela de um lado pro outro da rua, eu tava cansado, cara, cheguei com falta de ar respirando. Falei assim, cara, como é que eu vou fazer o curso assim? Eu tava voaço, me preparei fisicamente. Os caras falaram, não, é a altitude, mas com 2 semanas você acostuma. Então comecei o curso com aquela dificuldade, me senti um jogador de futebol. É, é isso aí. E foi isso, brabeza, cara. Curso lá, brabeza é uma realidade muito dura, muito parecida com a nossa, muito parecida com a nossa. Teve um episódio que foi, me marcou muito, a gente tava indo pra uma operação real que é igual o nosso curso aqui, eles levam os alunos pra operações reais. Aí me perguntam, pô, qual a diferença do curso do BOPE do Rio de Janeiro, por que ele é tão preocupado? Porque aqui o foco do curso são as operações reais. Então, camarada, pô, policial penal, ele vem fazer o nosso curso aqui, a gente vai botar ele na operação real. A gente tem que testar o aluno no terreno. Então, por isso que muita gente quer e a realidade do Rio de Janeiro é única, tu sabe muito bem disso. Principalmente em área conflagrada ali e nas favelas, provavelmente, então o cara é muito procurado e lá também tem essa característica. Então, eles pegam os alunos e levam pra pra atividade, pra uma operação real. E a gente indo pra uma operação dessa, num helicóptero Black Hawk, o helicóptero voltou, cara. Eu senti que o helicóptero tava voltando. E aí, numa precursora, dois policiais morreram, cara. Eles aproximando com o helicóptero, foram emboscados lá pelos guerreiros da Farc e morreram. E aí, eles acharam melhor mandar os alunos de volta, porque ia ser muito arriscado botar aluno estrangeiro. Imagina, um estrangeiro morre lá e tal. E aí, nós ficamos depois lá andando pela floresta lá atrás dos caras da Farc e só destruímos pistas de acampar, pistas de pouso deles e tal com explosivo. Mas aí, eu falei, cara, essa é a minha realidade, porque eu, infelizmente, já vi alguns companheiros tombados aqui em combate. Algumas histórias eu conto até aqui no livro. E eu vi os caras sofrendo lá com isso, né? Que é o pior, cara. O pior. Perguntar qual o pior da carreira policial é você não trazer o teu companheiro de volta pra casa. É você ter que enterrar ele no dia seguinte. Isso é o pior, cara. Entendeu? Isso é o pior da atividade policial, que não é fácil, mas, sem dúvida, isso é o mais difícil. E eu vi lá que o policial colombiano, meus irmãos lá de Operações Especiais da Colômbia, passaram muito por isso também. E várias operações aqui, né, cara? Por mais que pareça ser bem-sucedida, quando tem um colega tombado, não existe. Não tem como falar bem-sucedida, né?